Tu tem numa sala escura um tempo de reflexão que é diferente de quando tu está assistindo televisão. Nós já chegamos com a proposta para a Globo, a história é essa e a atriz é a Fernanda Manginega, então tu não tem muito como dizer não. Eu acredito num cinema que questiona, que propõe reflexões, mas que não julga. Tenho formação em artes visuais. Me formei aqui no Instituto de Artes da URGS. Sou cineasta, uma das fundadoras da Casa de Cinema de Porto Alegre. Meu nome é Ana Luiz Azevedo. Eu fiz artes plásticas, tenho uma formação ali no Instituto de Artes. Entrei na URGS em 78, sou barra 78. E durante todo o período que eu tive aqui, eu trabalhei aqui na Biociências, trabalhei na Escolinha de Artes da URGS, então foi um momento bárbaro. Acho que é a minha grande formação, porque essa convivência, essa vivência da universidade, e no meu caso, especialmente da universidade pública, que é a URGS, foi bárbaro. Acho que foi uma grande experiência, grande experiência de troca. Acho que a universidade, ela não tem só a função acadêmica da troca de conhecimento com os professores, mas a troca com o grupo que tu estabelece, né? Isso foi bárbaro. Isso foi fundamental na minha formação como um todo e na definição de profissão. Na época, não tinha escola de cinema, e talvez eu nem escolhesse, nem optasse por uma escola de cinema, porque eu não pensava em fazer cinema. A minha opção era as artes visuais, só que eu fui convidada para trabalhar num programa infantil da TVE. Eu era uma das professores da Escolinha de Artes, e a diretora da Escolinha, a Yara, que era, na época, diretora e também sempre foi professora da Escola Técnica da URGS, me indicou para coordenar esse programa lá, para dar uma assessoria ao programa infantil. E aí eu fui para lá sem conhecer nada de televisão, era muito mais uma assessoria pedagógica, e acabei me envolvendo muito com esse universo da televisão, com a possibilidade de criar com a imagem em movimento, num trabalho coletivo, que para mim ele é fundamental, e acabei me apaixonando por essa via, fui por essa via. Na época, na TVE, a gente tinha uma possibilidade muito grande de criação. Foi na época que tinha o grupo, o Jorge Furtado com o Kizumba, o Beto com o Paralelo 30, tinha um grupo grande da Fabico trabalhando e criando programas lá dentro. E eu passei a participar desse grupo e começar a criar e aprender a trabalhar com audiovisual, porque eu não tinha nem ideia. Acabei fazendo até o meu trabalho de formação em vídeo. Foi uma proposta do Pasquete, que era o meu orientador. Eu tinha uma formação em desenho no Instituto de Artes, e o Pasquete me instigou a fazer um trabalho em vídeo. E eu fiz três vídeos, que foi o meu trabalho de formação, e acabou sendo o primeiro vídeo a ser feito no Instituto de Artes, a primeira pessoa a trabalhar com vídeo lá dentro. E isso só foi possível porque eu trabalhava dentro da TVE. Então, eu tinha um equipamento e tinha um programa que a gente desenvolvia que eu podia fazer paralelo a isso, senão seria impossível. As duas áreas se casam muito bem. Eu acho que a formação do Instituto de Artes, e na época, agora o Instituto tem História da Arte e a formação prática. Na época, não existia. Então, eu tinha uma formação teórica bastante sólida, e que eu acho que é fundamental. Acho que o que é bárbaro do conhecimento da História da Arte para quem faz cinema é um conhecimento maravilhoso. A formação de artes visuais, eu não tenho dúvida, que me ajudou muito. Não tanto na arte de narrar, mas de trabalhar toda a parte visual, de como conceber o trabalho visual, acho que ele foi fundamental. O trabalho de cinema e televisão parte de uma mesma matéria, que é o audiovisual. Então, você trabalha com... Digamos que toda a parte gramatical é a mesma. A diferença é o veículo. Então, você tem que pensar assim, se você for fazer ficção, seja para a televisão, seja para o cinema, tem uma mesma arte de narrar, a mesma forma como você vai trabalhar todo esse material de uma forma audiovisual. Agora, o que diferencia principalmente é a forma como ele vai ser veiculado, quando ele vai ser veiculado, que horário ele vai ser veiculado, essa é a grande diferença. Todas essas narrativas televisivas, elas estão muito calcadas no texto. Então, as comédias e mesmo os dramas, elas trabalham muito em cima do diálogo que vem da literatura, do teatro e mesmo do rádio. O cinema, ele sempre trabalhou com muito mais, não só com o texto, mas também com os momentos dos silêncios, da reflexão através da imagem, que ela é extremamente poderosa e que você tem, numa sala escura, um tempo de reflexão que é diferente de quando você está assistindo televisão. Você assistiu um filme, o mesmo filme, na frente de uma televisão, mesmo que seja 46 polegadas, 50 polegadas, mas numa sala que você não tem escura, que você não tem aquele grupo de pessoas assistindo contigo, e numa sala que vai ter uma tela maior e que você saiu da sua casa, que você entrou naquela sala escura, para isso você não vai levantar para ir no banheiro, você não vai levantar para pegar um cafezinho, você não vai levantar para nada, você está imersa naquele universo. Eu acho que são dois filmes muito diferentes. Agora, como hoje a gente tem cada vez mais um problema de distribuição, então os filmes ficam muito pouco tempo expostos nas salas de cinema, eu acho que a gente tem que pensar, ao fazer um filme, que você está fazendo um filme para várias mídias. Inicialmente, eu pensava em uma longa-metragem, e cheguei a escrever um argumento, e quando eu apresentei para os meus parceiros na Casa de Cinema, a gente discutiu da possibilidade de que era um bom argumento também para virar uma série de episódios. E surgiu a possibilidade de apresentar para a Globo. Apresentamos um argumento de série para a Globo, e eles nos contrapropuseram fazer um telefilme. Já passava do meio do ano, eles nos contrapropuseram que a gente fizesse um especial de final de ano. E que foi maravilhoso, porque nós fizemos uma longa-metragem, é um telefilme de 70 minutos, com uma veiculação na Globo no final de ano, com quantos milhões de espectadores. Desde o início, a gente, que eu criei o projeto, sempre pensei na Fernanda Montenegro. E aí, quando o Jorge me propôs fazer para esse telefilme, nós dois propusemos a Fernanda, e ela topou. Antes de apresentar para a Globo, nós já convidamos a Fernanda. Quando ela topou, ela queria muito trabalhar no trabalho do Jorge, ela gosta muito e acredita muito no trabalho da Casa de Cinema, topou sem nem ler o roteiro. Então, nós já chegamos com a proposta para a Globo. A história é essa, e a atriz é a Fernanda Montenegro. Então, tu não tem muito como dizer não. Pô, é a maior atriz que eles têm. Maravilhoso. E uma história ótima para o final de ano, uma história de família. Qual foi a repercussão do prêmio? A Fernanda ficou muito encantada. E ela dizia assim, vou porque não tem como não ir, porque afinal de contas, como é que eu vou dizer que eu não vou estar lá? E ela já tinha ido ao Oscar, ela já tinha ido ao outro, ela disse, vai ser mais um, que eu sou uma. e ela percebeu que não. Era uma coisa, era uma distinção muito grande, e eram cinco atrizes, e é prêmio da indústria de televisão, e que estão lá todos os olheiros, e todo o envolvimento, e a história toda do prêmio é muito grande. Então, essas premiações, elas são engraçadas, porque não tem, a princípio, nenhuma importância deles, se o público gostou, se está lá, a premiação, teoricamente, não faz diferença nenhuma. Mas faz, porque ganha espaço no jornal, divulga. Então, para a gente, o que, enfim, só nos deixa mais felizes. Um dia eu estava apaixonada, cheia de planos, e no outro eu estava sozinha, com o filho na barriga. Por que eu tenho que encarar um pai que não sabe nada de mim? Porque ele existe. O Antes que o Mundo Acabe é uma adaptação literária, um filme, um livro do Marcelo Carneiro da Cunha, que é um escritor gaúcho, que escreve muito para esse público juvenil, tem muitos filmes, muitos livros, os livros já lidos e trabalhados em escola. Os meus filhos estudavam na Projeto, leram esse livro, e o Giba leu também, e me comentaram que achavam que seria um bom filme. Eu fui ler o livro e achei. Ele tinha um bom argumento e poderia ser trabalhado para o cinema. Ao mesmo tempo, era um livro que tem que os principais elementos narrativos dele, eles não são nada cinematográfico, porque é um livro pistolar onde um pai faz contato com o filho, manda cartas para o filho, o filho manda cartas para o pai, é uma troca de cartas, e de fotografias. Então, são dois, nada menos cinematográfico do que uma carta, que alguém lê e o outro, ou alguém escreve e o outro lê. E as trocas de fotografia também, que é, digamos, que é a origem do cinema, é a base do cinema, que é a fotografia, mas é a fotografia parada. Mas isso era, para mim, um desafio, como transformar esse livro em linguagem audiovisual. Então, eu acho que sempre, quando eu conto qualquer filme, para mim, ele tem que ter sempre um desafio, seja ele na direção de ator, o que eu estou querendo aprender mais e saber e pesquisar mais. nesse momento, era exatamente isso, como trabalhar com a linguagem audiovisual, de que forma contar uma história que não seja apenas uma novelinha, de que forma que eu poderia brincar com a linguagem audiovisual. E essa história me possibilitava isso. E aí, eu acho que tem uma coisa que vem da minha formação de artes visuais que a gente estava falando antes, que foi de trabalhar a própria fotografia, animação, fazer esses elementos fazerem parte da narrativa. A nossa opção foi de um grupo de cineastas que começaram a fazer cinema na década de 80 e que grande parte deles foi quem formou a Casa de Cinema, foi fazer cinema aqui. A gente não queria ir para o Rio de São Paulo, a concentração da produção audiovisual, ela era, principalmente, Rio-São Paulo. Hoje, a gente tem uma possibilidade tecnológica muito maior, de estar aqui, tem tanto de equipamento de câmera, de tudo, de finalização, como também de troca. você trabalha, você faz reunião de Skype, você pode conseguir, hoje, eu escrevo o roteiro com alguém que está no Rio ou São Paulo sem problema nenhum. Escrevi com o Paulo Raume o Antes que o Mundo Acabe, ele morando no Rio e eu morando aqui. Antigamente, isso era bem mais difícil. Cada coisa que você escrevia que você ia passar, já o fax, já era uma revolução. Você mandar por fax eram aqueles papéis e a quantidade de papel e era muito caro. E por que a gente queria ficar aqui? Primeiro, porque a nossa raiz cultural está aqui. A gente não tinha vontade de morar em Rio-São Paulo, então, tentamos criar condições para trabalhar aqui, criar condições políticas, econômicas, brigamos muito junto com a... criando entidade, junto com as entidades para criar as políticas públicas. que viabilizassem isso, porque a gente acreditava na importância também de descentralização dessa produção audiovisual no Brasil inteiro. Então, isso era importante. E também, porque aquela coisa de estar trabalhando aqui, a tua própria concorrência é muito menor. Ir para São Paulo-Rio, a gente seria apenas mais um em São Paulo-Rio. E aqui, não. Então, isso tudo facilitou, eu acho, para a gente de certa forma trabalhar. Por outro lado, dificultava, assim, não só essa questão da comunicação, como ainda a gente está distante dos poderes de decisão, né, e de dinheiro. Então, isso, às vezes, inviabiliza um trabalho. O audiovisual, ele tem duas características, né, especialmente no Brasil. E ele, também, ele reflete um pouco o mundial. Mas aqui no Brasil, a produção, que é um dos, das vozes de comando importante, ela está dominada pelas mulheres. Agora, a direção e a criação, não. a criação e a direção ainda, ainda está creditada, mas está sendo, está sendo exercida e acreditada mais aos homens, né. E é engraçado isso, porque a gente vive, mesmo que a gente já tenha brigado muito e, e acho que já avançamos muito, né, acho que as mulheres já avançaram muito, mas ainda vivemos num mundo muito dominado por homens. então, claro que tu tem que, é uma luta, né, diária. Eu, na minha produtora, nós não temos, eu não tenho essa dificuldade, acho que, acho que tem uma, tem uma, um respeito muito grande pelo trabalho tanto de um como de outro, né. Acho que a gente já faz parte de uma geração que entendeu essa, 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 essa igualdade, né, essa, essa, agora, é um mundo, é um mundo dominado pelos homens, então, a gente vai, sim, sofrer isso quando tu vai discutir um projeto dentro de uma televisão, quando vai ter, então, existem diferenças, existem. Não chego a, a sofrer com isso, assim, não é alguma coisa que tenha, eu não lembro nenhum momento que isso tenha me agredido, assim, né, acho que eu sempre me impus com o meu trabalho, não por ser, não tive que batalhar, assim, nunca senti de alguém me barrar por eu ser mulher, talvez se eu fosse homem tivesse mais facilidade em algum momento, não sei, mas não senti, não, assim, grandes dificuldades, grandes traumas, eu não tenho, sabia isso. sempre quando a gente faz algum trabalho de expressão, tu quer que ele provoque algumas, né, algumas coisas, assim, então, é aquela velha história, assim, não, acho que o cinema não pode mudar o mundo, mas pode mudar algumas pessoas, pode tocar em algumas pessoas e quando eu estou fazendo um trabalho, eu penso nisso, sim, não é de uma forma panfletária e dogmática, absolutamente, eu acredito num cinema que questiona, que propõe reflexões, mas que não julga, incomoda muito o cinema que, ou a televisão, que traz, que é, assim, aquele, quem é o personagem do bem, quem é o personagem do mal, então, essa aqui é a malvada, essa aqui é, não existe isso, eu procuro e quero trabalhar com um cinema e uma televisão mais humanizada, mais humanizada, e mais humanista, todos nós cometemos delitos e acho que, como diretor, eu não quero julgar isso, eu quero expor isso para que as pessoas se julguem e façam as suas reflexões, então, essa é uma ideia do que eu tenho, sim, e sempre, em qualquer trabalho, eu vou ter essa preocupação, O Doce de Mãe era certamente um trabalho em que a gente tinha muito claro quase que uma função dele, assim, né, é um trabalho que lida com a questão da velhice, de que, de uma opção por uma velhice de alguém, né, que tem 80 anos e que opta por viver, encarar a velhice com um bom humor, né, não acho que seja fácil, acho que, assim, é um momento muito difícil das pessoas, não só de quem está vivendo a velhice, né, quem está nos 80 anos, como quem está convivendo com a velhice. Primeiro, ter estudado na URGS, né, eu acho que foi um grande presente, pô, ter estudado numa escola pública, convivido e aprendido com muitos professores, ter, trocado e conhecido muita gente que são hoje parceiros, meus parceiros de trabalho ou de vida até hoje, ter a possibilidade dos meus filhos estarem estudando aqui, né, então, tanto a Tereza como o Antônio, hoje o Antônio está fazendo jornalismo, a Tereza começou o jornalismo e trancou porque foi fazer cinema, e cinema tem que ser particular, não tem na URGS, então, é uma vivência maravilhosa, assim, né, você tem uma escola pública na qualidade da URGS, né, com essa troca, com essa experiência de conhecimento e de trabalho, eu tive aqui experiência de trabalho, eu trabalhei no audiovisual da Biociências, trabalhei na Escolinha de Arte como professora, então, minhas primeiras experiências profissionais foram dentro da URGS, hoje está sendo também para o meu filho, que está trabalhando no jornal da URGS, então, é bárbaro, acho que é uma experiência maravilhosa, eu só tenho um, agradecer. Música Música